Pare de lutar por quem não te ama. Às vezes, todos os sinais são dados. As pessoas nos alertam, até o nosso coração meio que fala, foge daqui. Mas a gente insiste, ou por carência, ou por medo, ou por paixão, ou por engano total. Mas muitas vezes está tão claro que aquela pessoa não te ama. E por mais incrível que pareça, quanto mais você deseja tê-la perto, mais se ela ficar, vai ser infernal para você. E embora se ela se for, vai parecer solidão, vai ser, na verdade, libertação. Muitas vezes, a pessoa que você mais quer que esteja do seu lado, é a pessoa que mais distante deve estar de você, para que você volte a ser você, para que você volte a construir sua identidade. Portanto, pare de lutar por quem não te ama. Porque essa energia gasta nesta relação doente e infantil tem feito com que você não lute a favor de quem, de fato, tem que amar você, que é você mesmo, que é você mesmo. Mas se você não se ama, bom, esse é um tema para um outro papo. Porque isso explica muita coisa, porque você continua lutando por quem não te ama. Porque você acha que não merece mais que isso.